A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Então, ela vai ser muito com diga, e se Londres ou... que não tem certeza disso. Porque eu não estou muito feliz. Eu não estou muito feliz. Eu não estou bem ligado. Eu não sei, não é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Amém. Nama me mexe-la, nilica só me morre e não dá-te nem bala Me mexe-te piensa, me mexe-te piensa Da hanga e te salia E a mamê-te ao bem, na minha nota-mota Me mexe-te piensa, me mexe-te piensa E a mamê-te piensa, me mexe-te piensa E a mamê-te piensa, me mexe-te piensa E a mamê-te ao bem, na minha nota-mota Me mexe-te piensa, me mexe-te piensa Da hanga e te salia E a mamê-te ao bem, na minha nota-mota Me mexe-te piensa, me mexe-te piensa E a mamê-te ao bem, na minha nota-mota E a mamê-te ao bem, na minha nota-mota E a mamê-te ao bem, na minha nota-mota Da hanga e te salia E a mamê-te ao bem, na minha nota-mota E a mamê-te ao bem, na minha nota-mota